Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Sensei Awakening para vocês. Hoje eu vou estar mostrando uma formação de veneno para vocês muito top, tá bom? Que pode ser utilizada aí no PVP Galácticos e até mesmo para ajudar vocês aí no novo evento aí no Torreio de Jamião, beleza? A intenção desse time aqui, galera, é deixar o pessoal, no caso o time inimigo, sem energia. O combo de Ish com a China aí, dar um máximo de veneno para o Ish de Ida, arregaçar os caras e ter controle, mano. É isso, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, vou estar explicando a situação do time e vou deixar a gameplay para vocês, beleza? Então eu preciso muito que vocês deixem um feedback aí, tá bom? Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa pelo menos uma crítica construtiva para eu estar podendo melhorar e estar trazendo um melhor conteúdo aí para vocês, beleza? Então vamos lá, cara. Vamos aqui em formação. Isso fica só, galera. Eu, particularmente, eu gosto de utilizar nessa seguinte sequência aqui, tá bom? Então, se vocês quiserem alterar e achar que fica melhor, tudo bem, mas eu acho melhor assim, tá bom? Temos aqui primeiro a China de Cobra, tá bom? Temos aí o ataque básico dela, nada de especial. Temos aqui o outro ataque dela. Causa, literalmente, 70% de dano físico a 3 inimigos e aumento de 10% e 30% de velocidade para toda equipe por uma rodada. Ou seja, ela vai atacar, o veneno vai ser 100% e ainda vai estar aumentando a velocidade do seu time, tá bom? Então, eu vou estar mostrando um macetinho aqui para vocês que pode ser bem da hora, tá bom? Aqui, você pode estar usando o corrente de festas, no caso aqui desse Cosmo aqui, mas você pode estar utilizando também, sabe o quê? O desacelerador. Deu uma engasgada aqui, porque eu estou sem água aqui, tá ligado? Mentira, que eu engasguei mesmo. Deu um desacelerador, mano, é isso mesmo, galera. Porque vai estar como? Diminuindo a velocidade do time inimigo e vai estar destacando o veneno, cara. Isso é muito bom, beleza? Aqui a passiva dela, tá? China de Cobra lança presas venenosas quando causa dano. Com 100% de chance de envenenamento, o acúmulo até 5 vezes, reduz o dano do alvo em 6, 10, 14, 17 e 20% por 2 rodadas de ação. O efeito reinicia se o alvo for envenenado novamente antes do início da duração. Entendeu, galera? Então, tipo assim, é bem OP e comba muito bem com o Ixi de Hidra. Vamos lá agora para o Ixi. Ixi de Hidra aqui, o ataquezinho normal dele, tá bom? Causa 60% de dano físico a um inimigo com 75% de chance de infligir envenenamento. Acumula até 5 vezes e reduz o dano do alvo em 6, 10, 14, 17 e 20% por 2 rodadas de ação. Vocês podem ver que é bem parecido aí com a da China e eles, cara, China e o Ixi de Hidra combinam muito bem, mano. Sério, fica muito bom. Então, beleza, ataque básico aí dele. Agora, a segunda skill aqui dele. Causa 140% de dano físico a um inimigo e 130% de dano adicional para cada acúmulo de envenenamento. Então, assim, lógico, aqui nesse módulo é todo mundo full, tudo completinho, tudo bonitinho. Já no duelo galáctico, você tem que ter ele upado para ficar maneirinho, cara, para ficar legal. Então, tipo assim, essa skill dele aqui no nível 3, 4 já fica ok, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, se ele tiver 5%, 5%, 5% não, se tiver 5 stack aí de veneno, vai dar 180% de dano adicional para cada veneno. Ou seja, mano, o cara vai arregaçar, mano, o cara vai arregaçar. Temos essa skill aqui dele que é muito boa, mas para outro tipo de composição, nessa aqui não utiliza tanto, não. Mas pode ser que necessite, mas não utiliza tanto, não. Injeta purificação de envenenamento para um aliado, fazendo qualquer dano que ele causar nessa rodada, evitando envenenamento. E aumenta sua velocidade em 100%, cara, tempo de espera, uma rodada. Lógico, aqui tá tudo parado, então vai ser 100%, vai ser com o nível galáctico, como tá nível 1, 80%, Mas mesmo assim já dá um up gigante aí, opa, já dá um up gigante aí no seu, na sua velocidade, certo? E a última aqui, a passiva, é, se existe de hidramatar o alvo com seu ataque ativo, todos os acúmulos de envenenamento do alvo serão transferidos para o inimigo com o maior poder de ataque. Então, tipo assim, eu vou estar mostrando na gameplay o macetinho para você estar utilizando isso daqui, cara. É muito da hora, então fica atento aí. Cosmo, pra ele, o que que acontece, galera? Eu tô testando a felina nele, eu tô curtindo bastante e eu vou estar mostrando para vocês como é eficiente a felina nele, certo? Mas pode estar utilizando qualquer outro córrego que você achar melhor, ou o corrente de festa também fica bem da hora, cara, tá? Mas eu tô testando a felina e tô gostando, eu vou estar mostrando a gameplay para vocês, tá bom? Luna todo mundo já conhece, certo? Não precisa estar explicando muito sobre ela. Agora, a Shaoling, mano, de ursa menor, cara. Essa daqui é muito boa também, o ataque básico, ok, consome aí, ele consegue roubar energia também, tá bom? É... A segunda skill aqui dela, cara, causa 160% de dano físico a um inimigo, aumenta o nível de crítica em 500 antes do ataque, faz o inimigo perder 1 de energia se o ataque for crítico, mano. Então, tipo assim... Ah, desculpa, galera, eu acho que o ataque básico não consome energia não, é esse aqui que consome, no caso, puxa a energia do time inimigo, beleza? Então, tipo assim, a intenção aqui da Shaoling, ursa menor, é conseguir, como é que eu posso dizer, não deixar uma June jogar a trepadeira, né, jogar a correntezinha lá dela, a plantinha lá dela, entendeu? Entendeu? Então, deixa eu ver o que mais. Se tiver uma Saúria no time, é... Não deixar tirar o veneno, é mais ou menos essas coisas, entendeu? E aqui a parcisa dela, 70% de chance aí de cair após o ataque, causando um grande impacto que faz o inimigo perder 1 ponto de energia. Então, tipo assim, ela jogou e ela caiu, vai perder 2 pontos, isso é muito bom, cara. É praticamente isso que a ursa menor tá aqui no time, tá bom? Moses, controle, todo mundo já conhece, todo mundo utiliza. Agora, nossa, tipo assim, mano, o que vai fazer a diferença, mano? O que faz a diferença? Lembrando que os dois DPS principais é a China e o Ishi de Ida, mas, mas, a Yuzuhira, 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 é tipo assim, mano, essencial. Por quê? Toda vez que você for consumir 1 ponto de energia, ela vai vir e toma na outra poupinha, mano. É isso mesmo, mano. Você vai usar 1 ponto de energia, toma na poupinha, tá ligado, mano? Então, tipo assim, ela é muito boa, mano. Temos aí o ataque básico dela, Yuzuhira se teleporta em frente ao inimigo, causando 70% de dano. Ok, normal. A segunda skill dela aí, ataca o inimigo 2 vezes, causando 80% de dano físico a cada vez. Se o ataque infligir um acerto crítico, concede 32% de instância de utilizar novamente, pena de lote, com uma arma oculta logo após o ataque. Então, tipo assim, mano, isso é muito topê, galera. É muito topê. Vocês vão estar vendo na prática isso. E aqui é a passiva, o que faz a diferença. Quando um aliado consome 1 de energia, então, se os 5 consumir energia e ela pegar os 5, mano, poxa, nossa, velho. É tipo assim, mano, é muito dano, velho. Consome energia para atacar o inimigo. Yuzuhira de Groot tem uma chance de 64% de usar o chute reluzente, com custo 0 no mesmo alvo. Ataca a humanidade inimiga aleatória se o alvo principal for morto pelo aliado. É tipo assim, é bem explicativo, é bem autodidático, mano. Então, assim, galera, os Cosmos. Aqui eu também estava testando alguns Cosmos, cara, mas o que acontece? Eu estava colocando a corrente de Efestos aqui. Que, no caso, tem uma porcentagem de dano acima de... Quando ele tiver com vida, quanto mais vida ele tiver, mais dano vai dar. É aquilo que eu esqueci, ah, mais ou menos, como é que está o contexto lá. Então, é isso, praticamente. Quanto mais vida, mais dano a Yuzuhira vai dar. Então, tipo assim, eu estava testando ela com esse Cosmos. Agora eu estou utilizando esse daqui, que é o contrário do corrente de Efestos, tá? É com menos vida. Porque eu estava reparando que, às vezes, o cara estava como? Para morrer, aí, no caso, o cara tinha algum controle, algum mui. Tipo assim, ferrava muito eu conseguir finalizar ele. Então, tipo assim, está me ajudando mais esse Cosmos aqui, tá bom? Então, assim, o time de veneno é esse. Não tem rank S. É um ótimo time. Você pode upar sem medo que você vai utilizar. Principalmente a Yuzuhira, mano. Você pode utilizar ela no boss aí. Você pode utilizar ela no boss, no mesmo da guilda lá, né? Daquele que você vai passando por vários cavaleiros S, entendeu? Então, tipo assim, utilize que você vai gostar demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar deixando a gameplay aí para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Qualquer crítica construtiva. Se gostou, se não gostou, deixa aí que eu consigo melhorar aí o conteúdo para vocês, beleza? Eu vou estar fazendo vídeos de PVP também para vocês. E estou pensando em estar fazendo uma análise aí de todos os personagens que eu tenho. Vai dar um trampo, mas é o que eu gosto de fazer, tá bom? Eu curto muito analisar o personagem, ver a composição que se encaixa com ele. Ver como ele se interage, ver como é que ele tem um desempenho aí num time aí no duelos galácticos, tá bom? Então, fique com a gameplay. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.